E olha que Domingão foi esse, porque antes mesmo da entrevista da Vanessa no Fantástico, teve Yasmin Brunet no Domingão com o Hulk. A entrevista, e a Anete ferveu reclamando, foi toda picotada, toda editada. Ela ficou pouquíssimo tempo lá. A Yasmin recebeu o tratamento que ninguém tinha tido a coragem de dar pra ela até aquele momento. Assim como o Rodriguinho na ocasião dele. Assim como o Rodriguinho. A dona Déia botou o Rodriguinho de joelhos no palco pedindo desculpas, pedindo perdão. Ela já virou o terror dos... A dona Déia representa o Brasil querendo... Mas ela representa, exatamente.